PRF Guaíra, em fiscalização no perímetro urbano de Toledo, foi abordado um bitrem, um Scania, e ao verificar a carga foi observado que debaixo da soja continha diversas caixas de cigarros de origem estrangeira. O veículo e dois indivíduos que estavam levando o veículo serão encaminhados à Polícia Federal de Cascavel para os procedimentos cabíveis. PRF Guaíra